Olá amigos, estamos de volta nesta sexta-feira com mais uma edição do Camisa 15, aqui pela TV Campus, canal 15 da NET. Nosso encontro semanal com as informações do esporte amador e profissional, nossos convidados especiais. Nesta sexta-feira, nosso convidado é Alain Marques, vice-presidente do Rio Grandense Futebol Clube, que nos dá a honra da sua presença. Obrigado pela presença, Alain. Obrigado, obrigado pelo convite. Alain Marques foi diretor de marketing na gestão anterior e agora é vice-presidente do Rio Grandense Futebol Clube. Também lembrando que o programa Camisa 15 começa hoje uma série de reportagens sobre Núcleo de Apoio e Estudos à Educação Física Adaptada. Coordenado pela professora Luciana Palma, o núcleo trabalha dando apoio e suporte na prática esportiva ao deficiente. É uma matéria do repórter Felipe Laude, que vai ao ar no início da segunda parte do nosso Camisa 15. Vamos iniciar conversando com Alain Marques, que foi diretor de marketing na gestão anterior do Rio Grandense e agora assume como vice-presidente. Eu gostaria de saber como diretor de marketing, Alain, como é que foi o seu trabalho, teve alguma inovação? Nos explica um pouquinho como é que foi essa atuação nesse setor do Rio Grandense. Então, começamos a primeira oportunidade que tivemos a necessidade, era um sonho antigo que a gente colocou em prática, foi o chamado Ninho do Perequito, que era um ponto de referência com a torcida no centro de Santa Maria devido ao estádio ser um pouco mais deslocado na zona norte ali. Então a gente criou esse Ninho durante o primeiro semestre, foi uma das primeiras ações que a gente fez. Eu participei também um pouquinho antes dessas ações que foi na busca do uniforme do clube, que a gente conseguiu uma empresa de fora que nos doou todo o uniforme, que foi a empresa MX de Venom Soares. E com o Ninho do Perequito a gente estabeleceu ali, por o tempo que tivemos na série de acesso no primeiro semestre, a gente teve ali um público bom, visitando o Ninho, trazendo para o torcedor materiais do clube, camisetas, livros, até o ponto de associação também, novos torcedores, distribuições de carteirinha. Então toda essa parte mesmo de relacionamento com o torcedor, que até então o clube tinha um pouquinho deficitária dentro lá do estádio. Então a gente trouxe para o centro e aí foi se estabelecido esse ponto de relacionamento com a torcida. E foi bem aceito? Foi bem aceito, tivemos bastante movimento. Uma coisa bem interessante que relata, a gente vê gente de todo, a torcida é bem abrangente, né? E vê o quanto a gente tem aí o amor aí pelo Rio Grandeense, de gente que leva o Rio Grandeense como parte de Santa Maria, né? Para outros estados. A gente tem ali casos de moradores atuais de Santa Maria, que tem amigos fora, que disse, olha, agora que tem a loja, só que a gente fez um trabalho na internet também, de redes sociais, e compra uma camisa para mim, traz para mim, né? Casos assim foram muitos, assim, né? Da pessoa querer ter esse contato com o clube, né? Então foi o que a gente logo no início detectou e tentou suprir essa necessidade. Bom, o Juliano foi eleito na última segunda-feira, né? A questão da direção do Rio Grandeense, a estruturação, né? Isso aí está sendo feito ainda aos poucos. Você, por exemplo, é vice-presidente, mas não tem um departamento específico. Diretor de futebol ainda não tem. De que maneira está sendo estruturada essa nova modificação no Rio Grandeense, Alain? Com muita paciência, nesse primeiro momento, né? A gente já levanta uma bandeira e eu acho que essa bandeira, todos dentro do clube hoje, que se fazem presentes lá nas nossas reuniões, que é a bandeira da profissionalização, né? E dentro destas, a gente tem que ver quais são realmente as possibilidades do clube, as necessidades. Então a gente está estruturando, departamentalizando cada um, né? Fazendo um organograma funcional dentro da entidade, né? E para poder, outras coisas que funcionam em paralelo, como nós temos lá a Fundação Amigos do Rio Grandeense, dirigida pelo Serjão, que vamos aproximar, hoje, em torno de 180 crianças na escola de futebol, né? Então nós precisamos acoplar isso, ser juntos, eles funcionam em paralelo. Então são essas coisas que a gente está levando em questão agora, aonde a gente quer chegar com o nosso time, né? Então a gente vai em busca, assim, da primeira divisão, do acesso. Então fazer um time competente, né? Capaz aí, já tem sido feito o trabalho nessa parte do futebol, né? Então já vem sendo desenvolvido e vem sendo mantido o que vem sendo proposto. Tanto que a gente já renovou com o nosso gerente de futebol, o Renan Malbaraki, que o qual a gente quer que este ano, desta vez, nesse semestre, ele atue bem mais dentro do futebol em si, que é a sua capacidade melhor que tem. Ele tem mais capacidade, ele faz mais coisas pelo clube, mas a gente sabe que precisam outras pessoas e teremos outras pessoas auxiliando, né? Para que cada um, dentro da sua área, possa desenvolver o melhor de si, né? Com a sua bagagem de experiência, temos muitos conselheiros, assim, ativos dentro do clube que nos orgulham, assim, a ter uma reunião de sala cheia. Muitas vezes a gente não tem espaço, tem que ficar de pé, mas com muito orgulho, porque é isso que nos motiva, né? É um grupo com o mesmo foco que é o Rio Grandense, que é mudar para Santa Maria e um time forte que cidade merece. Nossa cidade é uma cidade de visão expressiva, então a gente, o futebol hoje, no país do futebol, dentro ainda também, né, de Santa Maria, hoje que suportam os maiores campeonatos do Brasil, né? O veterano, ele é o maior campeonato do Brasil, o amador. Se ele não é o maior, eu acho que ele está dentro dos mais organizados, né? Então, quer dizer, eu acho que é uma questão agora de organização. Então, a gente vai com paciência, né? Estamos aí para a próxima semana já com as primeiras reuniões, assim, com essa diretoria, né? E, sucessivamente, com os seus conselheiros conectados. Muita gente, pelo que se sabe, ligando também para o Rio Grandense e colocando à disposição, né? Graças a Deus, graças a Deus. E a gente espera que o pessoal também que está nos assistindo, mesmo o pessoal que goste do clube, que queira participar do clube, por favor, estamos de braços e portas abertos, portões abertos para receber. Olha, eu gostaria de ajudar. Quais são as... a gente vai descrever, olha, essa... a gente tem... a gente sabe que dentro do clube, hoje, a gente tem poucos recursos, mas a gente tem... acontece de ter cargos pagos, cargos não pagos, enfim, remunerados, não remunerados. A gente sabe que também tem... acho que é... quando se trabalha, se deve ter uma recompensa em prol, né? Mas hoje a gente trabalha com outra visão, né? É o clube, mas se quer, se ative atividades, enfim, o clube está de portas abertas para receber. E, surpreendentemente... quer dizer, surpreendentemente é pela quantidade, né? Eu esperava algumas ligações, assim, até peço desculpa a alguns que a gente não consegue pela correria, mas muita gente está ligando no clube também, estão se apresentando lá, porque eu e o Juliano, a gente tem dito e levantado essa mesma bandeira, né? Que a gente está de braços abertos. Então, o pessoal tem se... 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 se prontificado lá a dar uma força, né? Nós temos duas torcidas maravilhosas, né? Ferroviário 78 e também a Tor, né? Que a Tor foi uma que nasceu agora, nesse último semestre, e vem auxiliando e estando com o clube em todos os momentos. Então, a gente está... eu estou, assim, muito feliz, assim, nessa indicação do meu nome para vice-presidência. Até então não havia sido comentado, na realidade, assim, mais assiduamente. Mas como a gente também está sempre dentro do grupo, a gente não se surpreende muito, quer dizer, né? Como é que estava ali o trabalho do clube nesse ano do centenário? A participação no acesso e depois a participação na Copa Hélio Dourado foi... Bem aguerrido, né? Nós estivemos ali no primeiro semestre com a presidência do Alzane, depois a gente teve a presidente Norma também, dando uma força aí nessa... Bem consistente, sempre buscando o melhor para os atletas, o melhor para o time, né? Que isso é o que a torcida almeja. E dentro de campo a gente sabe que, mesmo às vezes a gente estando fazendo tudo certo, as coisas não acontecem. Às vezes, né, futebol tem essa magia, né? Então, e mesmo vendo na relação do campo, acho que algumas coisas elas poderiam ter trancado, mas acho que é o que o Rio Grandense precisava, que aconteceu no segundo semestre, que foi mantido o futebol. Ou seja, o Rio Grandense, ele tem um corpo hoje de time, ele tem um passado, porque fazer futebol um semestre para começar de novo é iniciar do zero sempre, e isso não é fácil. Então, hoje, eu acho que essa seria a maior... da professora Norma, nossa ex-presidente, e para mim sempre, que manteve essa atividade, manteve o clube com o ano inteiro de futebol. Então, isso para mim, parabéns a eles, e esperamos, eu e o Juliano, que isso se repita com a gente também, que a gente não pare, e que a gente esteja sempre funcionando para criar esse corpo de time, né? Corpo de comissão técnica, corpo de... Agora a gente vai em busca, ainda até hoje, início da semana, com o Ciro Quadros, que é o nosso técnico, que está tudo certo, digamos assim, não tem nada de anormal dentro do que é o dia a dia nosso, né? Então, a gente está indo por partes. Primeiros, fechamos e acertamos com o Renan Malbaraque, que é o nosso gerente de futebol. Então, o passo número dois agora é fechar com o Ciro, comissão, e aí sim, o time em prol, o departamento de futebol, e sucessivamente. Vai começar a trabalhar mais cedo, né? Mais cedo, é. Nossa já intenção é que, 10 de janeiro, o clube já esteja trabalhando com os atletas. Com relação a atletas, já tem definidos que ficam? Então, nós ainda vamos determinar esse ok com o Ciro, né? Para que a gente tenha todas as certezas. Primeiro acertar com o Ciro e depois... É, mas já de pronto, posso adiantar que sim, que a gente vai manter boa parte dos atletas. Vamos conversar com alguns atletas também, ver situações de cada um, quais são os seus reais desejos, porque nós também temos os nossos, e aí vamos ver um a um o que realmente eles buscam ali dentro. A gente sabe quem está ali tem essa afinidade. E vamos valorizar também os atletas locais. Vamos procurar fazer mais algumas peneiras, né? A gente, como disse, a gente tem atletas de sobra em Santa Maria. Temos exemplos de atletas hoje, de destaque, que saíram de Santa Maria, que é tão atuando em Santa Maria. Então, né? É abrir as portas mesmo para que esse pessoal venha. Dê todas as... O time, ele é para a comunidade, né? Essa é a nossa intenção mesmo. Projetos assim, tipo sócio-torcedor para a próxima temporada, tem alguma coisa planejada? Tem. Nós vamos, junto com a nova estrutura, nova departamento de estrutura, nós vamos comentar, debater isso. Nós temos o projeto da revitalização dos 8 mil sócios remidos, que hoje o clube tem, né? Nós temos lá uma piscina, vamos tentar reativá-la, vamos tentar fazer um clube que tenha vida diária, né? Nós estamos agora... O primeiro passo mesmo, que já foi dado com relação a isso, a estrutura, é que essa semana tivemos em Porto Alegre com relação à iluminação no nosso estádio, né? Que aí podemos oferecer à torcida o futebol à noite, né? Então, quer dizer, dá mais público, é outro jogo para o jogador mesmo, jogar com torcida faz a diferença, né? Então, projetos existem Ns, né? Bastante. E para já o primeiro semestre. A gente, assim, por baixo, dá para chutar uns 8 a 10 projetos que vamos agora ramificar junto com as nossas outras diretores de departamentos. Sobre esses projetos, a gente vai falar depois do intervalo, nosso tradicional intervalo do Camisa 15. São muitos projetos, como falou o Alain Marques, e a gente vai tratar sobre isso logo após o intervalo. Voltamos em seguida com a segunda parte do Camisa 15. E aí E aí E aí Música Muito bem, estamos de volta com a segunda parte do Camisa 15 recebendo nesta sexta-feira o vice-presidente do Rio Grande do Futebol Clube nosso querido Periquito, o Alan Marques antes de continuarmos conversando com o Alan Marques sobre projetos principalmente vamos chamar a matéria feita pelo repórter Felipe Laude que inicia uma série de reportagens hoje sobre o Núcleo de Apoio e Estudos à Educação Física Adaptada essa matéria agora na sequência do Camisa 15 auxiliar na formação de profissionais para trabalhar com pessoas com deficiência e estimular a prática recreativa, esportiva e social são os principais objetivos do Núcleo de Apoio e Estudos na Educação Física Adaptada o NAEFA, que existe desde 1994 na UFSM O objetivo surgiu como uma questão de inclusão de dar uma opção de prática de atividade física que na cidade de Santa Maria é difícil nós termos espaços para a prática de atividade física e também de formação então além de dar a opção de prática para as pessoas com deficiência uma prática orientada de um exercício físico ou de uma modalidade esportiva também surgiu como enfoque de auxiliar na formação dos futuros profissionais em educação física num primeiro momento e hoje a gente já está recebendo da fisioterapia, da educação especial da fonoaudiologia, então acadêmicos também que a gente contribui um pouquinho nesse sentido O Núcleo realiza diversos projetos em ensino, pesquisa e extensão promovendo a atuação profissional junto à pessoa com deficiência A gente faz, além das disciplinas, no currículo de educação física, bacharelado e licenciatura nós temos vários projetos e tem três orientadores eu coordeno o Núcleo e oriento projetos, tanto de pesquisa, extensão e ensino tem o professor Fernando Copetti com ecoterapia e tem a professora Mara Rubia com a dança em cadeira de rodas então são todos esses professores que trabalham com pessoas com deficiência voltado à atividade física, exercício físico ou educação física mesmo nas escolas com inclusão Desde 2008, o handebol em cadeira de rodas faz parte do NAEFA Além de proporcionar essa prática esportiva, os atletas ainda têm a chance de se tornarem um dia jogadores profissionais A princípio nós estamos mais trazendo como uma atividade de esporte e lazer para a comunidade até temos como meta retornar com a equipe nós já tivemos uma equipe aqui de handebol em cadeira de rodas a única equipe do Rio Grande do Sul então nós temos ainda como objetivo mais à frente Duas vezes por semana, no ginásio do Centro de Educação Física e Desportos, o CEFD os professores e alunos do curso de Educação Física promovem exercícios, jogos e o estudo das regras e táticas do handebol para pessoas com algum tipo de deficiência física e motora Apesar de ser uma modalidade ainda desconhecida no Brasil o grupo assumiu o desafio e junto com o CEFD conseguiu cadeiras adaptadas para os atletas Depois da reforma dos ginásios o projeto retomou as suas atividades pensando na volta da equipe Forças Sobre Rodas E até nós formamos a equipe teve a equipe do handebol em cadeira de rodas chamada de Forças Sobre Rodas UFSM que já participou de dois campeonatos brasileiros inclusive nós temos alguns atletas aqui jogando outros já foram convidados para participar de outras equipes em nível nacional dois já foram convocados para a seleção brasileira de handebol Wanderson faz parte do projeto há quatro anos e já participou dos dois campeonatos brasileiros em Santa Catarina e no Paraná O que eu quero é ser um grande atleta participado para as Olimpíadas não me entendia muito bem com as cadeiras estava acostumado com a minha mas não desisti, fui, fui e consegui Mais do que lutar pela inclusão do esporte adaptado é preciso motivação para essa modalidade ser mais reconhecida no país Eu acredito que o que falta é uma maior motivação das pessoas não só das pessoas que podem vir a trabalhar com isso mas também da divulgação em si para as pessoas com deficiência Acredito que é sempre uma união da motivação das pessoas que querem trabalhar com o esporte e das pessoas que querem praticar o esporte então eu acredito que tem que ter essa motivação desse trabalho e que está se iniciando a recém então eu vejo que ainda tem muita coisa para fazer Muito bem, essa foi a matéria do Felipe Laude que iniciou uma série de reportagens sobre o Núcleo de Apoio e Estudos à Educação Física Adaptada aqui da Universidade Federal de Santa Maria Estamos conversando com o Alain Marques vice-presidente do Rio Grandense Futebol Clube e com relação a projetos de estruturação, Alain reforma dos vestiários, construção de novos alojamentos para os atletas reforma do pavilhão social, a revitalização do estádio com a iluminação, como você já falou parece que é um projeto específico com relação à iluminação como é que estão esses projetos de estruturação do Estado do Eucalipto? Bom, nós já temos algumas fases concluídas que é o pavilhão novo, a cobertura, ela já foi efetivada está conclusa nós estamos agora, a parte de baixo das cadeiras que falta agora nós acertarmos e colocar as cadeiras novas a parte dos jogadores, vestiários, a gente já está também conclusa a parte de quartos dos jogadores, a sala de convivência ainda precisa melhorar, não está como a gente deseja mas é dando sequência nesse trabalho que já estava sendo realizado, mas estão conclusas depois nós temos ali uma área muito boa do clube que é na parte de trás, que chama-se de parque onde temos piscinas, nós estamos ali fazendo análises técnicas de revitalização daquele espaço e depois disso também a questão para a própria iluminação que é o mais pedido hoje, na realidade, em todos os aspectos pelos jogadores, pela comissão técnica, pela própria federação que às vezes também a questão dos jogos aperta quando você tem a possibilidade de fazer jogos à noite você tem mais opções também então, e a torcida, e também hoje com a iluminação a gente dá mais vida, no mínimo 50% a mais devido a também poder realizar para a torcida suas shows, eventos, além dos próprios jogos Esse projeto da iluminação seria já para 2013? Já para 2013, a iluminação aí ela vem o pessoal já está semana que vem estará em Santa Maria na outra semana, agora pode me falar a memória no dia exato eles vão fazer as últimas medições para o encaixe dos chamados Ancilumes a gente tem lá 75, 200, que é o mínimo exigido pela FIFA e o que o Rio Grandense busca até 500 hoje, que a gente não até difícil, segundo eles, de encontrar dentro dos estágios brasileiros então, e uma novidade que ela é de LED essa luz que nós estamos almejando e ela tem um índice de claridade muito boa o estádio fica um dia na realidade e a economia dessa luz é de 70% de economia de gasto e garantia de 5 anos ou seja, se nós ativarmos esse projeto a gente tem 5 anos, uma economia grande de luz uma rentabilidade maior de torcedores uma melhor também, a prática do próprio esporte e temos aí também 5 anos que ela tem garantia ou seja, ela não tem manutenção ela não vai dar trabalho é só apertar o botão e ligar e tem a novidade o LED não fica aquele apagão o chamado apagão, não tem apagão o LED botou o dedo, está ligado a luz está ligado a iluminação é muito importante isso aí com relação às categorias de base quais são os planos? nós temos hoje a chamada Amigos do Rio Grandense que ela tem um cunho social tanto que ali o Sérgio e o Osmar que tocam o projeto tem mais gente, que peninha que ajuda o projeto são mais pessoas mas ele tem um cunho social hoje de tirar as crianças da rua e levar para a prática do esporte nós começamos lá aos poucos em curtos partos de tempo desculpe nós já tivemos 140 hoje nós estamos com 180 crianças com a nossa capacidade possibilitária ela não tem custo as crianças jogam sem custo nenhum quer dizer, com um apoio também muito importante da Universidade Federal de Santa Maria que através do Departamento de Educação Física auxilia o pessoal lá e temos um novo projeto que é a criação da escola o time de base na realidade que daí então não é com o fim finantrópico e sim o fim de colocá-los na equipe profissional então seria ativar esse novo departamento aí que seria do futebol base então já para o primeiro semestre também isso aí com relação a crianças de daí de 14 a 16 anos que daí já é 17 anos que já é para ingressar no time principal daí nós tivemos agora nesse semestre que passou para o time que jogou a Copa L Dourado cinco jovens que vieram na própria escola do Serjão que não tem esse cunho mas já gerou cinco atletas que treinaram junto com a equipe principal com relação a equipe dos juniores assim não há presão nenhuma a equipe dos juniores acho que ela ela esteja dentro dessa equipe de base que daí ela se divide para poder disputar esses estaduais e demais que seria uma hoje nós temos aí a gente dentro do nosso departamento de futebol que tem capacidade de dirigir uma atividade como essa uma responsabilidade que é essa de estar pescando novos atletas o próprio nosso técnico sírio tem tem essa fama de ser um bom olheiro e um bom colocador de atletas então a gente está está almejando também essa proliferação desses profissionais aí e a parte financeira Alain como é que o Grandesse tem ideia de se estruturar para essa nova gestão alguma parceria em andamento como é que está essa questão da parte financeira do clube A parte financeira é o que judia um pouquinho da gente hoje mas a gente também não se entrega nós estamos com novos projetos estamos fechando até segunda-feira temos diversos apoios da comunidade de Santa Maria gente de expressão que já demonstrou apoio para ajudar a desenvolver esse projeto tanto dentro nós começaremos novamente dentro de Santa Maria com as empresas de Santa Maria tentando fazer essa parceria com o clube e também faremos contatos fora de Santa Maria também para que tenhamos mais expressão de rentabilidade financeira para que possamos fazer cada vez mais dentro desses projetos porque a gente sabe que a gente tem uma parte da mola mestre ela vem dentro do financeiro para viabilizar essas atividades até porque contar muito com a arrecadação dos jogos é meio difícil o jogo hoje ele é bem complicado devido ao tamanho que hoje é a folha do clube as despesas a gente sempre tem adversidades quando a gente determina uma folha pode contar uns 5 ou 10% a mais de adversidades dentro do plano mas também a gente está buscando o departamento financeiro administrativo que o financeiro vem dentro dele que é fazer essa parte de orientação disso previsão de orçamentos fazer mais planejado e ser bem transparente a gente está conseguindo fazer esse time a gente vai conseguir fazer este time porque agora a gente conseguiu então aí é o que a gente vai trazer junto claro que se precisar entrar em campo acho que tem muita gente que vai estar lá pronto né mas estamos aí tá certo como é que é trabalhar com o Juliano Leite que é um presidente relativamente novo quantos anos tem o Juliano? olha o Juliano deve estar com uns 36 38 por aí nessa casa eu estou com 34 34 é uma gestão nova né eu me acerto muito bem com ele me acerto muito bem ele é bem dinâmico né um cara inteligente eu já tenho diversos estudos assim então é uma pessoa muito fácil de lidar né e sonhador que nem eu sou bastante sonhador a gente sonha para a gente ter o que realizar né então a gente está aí nessa luta aí agora da parceria na presidência do clube para o BN de 2013 e 2014 tá certo conversamos então com Alain Marques vice-presidente do Rio Grandense Futebol Clube queremos agradecer a sua presença aqui conosco e desejar sucesso na nova gestão e que os sonhos do Periquito consigam ser concretizados Alain muito obrigado obrigado pela oportunidade e mais uma vez a gente faz esse convite aí à comunidade Santa Maria né que o clube lazer hoje a gente vê que faz bem faz bem para a sociedade então a gente está aí de portas abertas querendo fazer isso tá certo obrigado Alain bom hoje a gente não trouxe livro até pediria ajuda aqui da nossa equipe de retaguarda trouxemos mais um vinil aquele vinil aliás sobre os 60 a Copa do Mundo de 62 no Chile quando o Brasil venceu o seu segundo campeonato mundial fez muito sucesso a apresentação daquele vinil aqui no programa 60 anos né daquele vinil de 1962 aliás 50 anos né daquele vinil com todos os gols do Brasil na Copa do Chile foi o sétimo campeonato mundial hoje a gente trouxe a mostrar para vocês Grêmio campeão da América 1983 29 anos que existe esse vinil trazendo todas todos os jogos do Grêmio todos os gols do Grêmio um trabalho realizado pela equipe da Rádio Gaúcha esse vinil você só encontra em Cebos né que Santa Maria eu não encontrei em nenhum Cebo que venda vinil usados né talvez em Porto Alegre você você consiga o mesmo na internet Grêmio campeão da América 1983 e com isso nós vamos encerrando o Camisa 15 que teve a produção do acadêmico Luiz Valério Seles acadêmico de jornalismo e a participação do repórter Felipe Laude e o nosso convidado especial Alan Marques vice-presidente do Rio Grandense Futebol Clube nós voltamos na próxima semana com mais uma edição do Camisa 15 obrigado pela sua audiência um abraço e até a próxima semana o Camisa 15